Angelina, eles estão no Camboja e vêm visitar os templos de Angkor. Bebe-se e se vai-te ajudar a curar a ferida quando Daniel te deu o tiro. Anda, bebe-te. Bebe-se tudo, não tenhas medo. Está bem. A seguir vais pegar no meu barco e vais ao encontro deles para os templos de Angkor. Mestre, eu só quero matá-lo. O Daniel agora anda com a Patrícia, aquela rapariga pequenina, de pedindo-te a graça. É engraçado. Olha para a tua ferida agora. Tu estás curada. Vou dizer um encontro deles. Trouxe um GPS para ver se os encontro. O Daniel agora. Olha para a tua ferida agora. Amém. Ainda estou a subir uma montanha. Ainda bem que trouxe qualquer coisa para beber. O que é esta montanha? Como é que eu calo? Ainda caiu mais esta montanha. Estou a filmar. Estas montanhas são muito duras aqui. Estou a olhar para mim e fui para a espalha. Estou a montanha agora. Estou a montanha que queria tirar a espalha. Estou a montanha de uma espalha. Estou! Estou a montanha de fora. Boa tarde, aprendi há bocadinho de contar-me que aqui no Camboja é típico do lançamento da pedra de hoje em dia veem jogos alímpicos que eles que andam com a bola assim ao volto, até consegui-me mais longe. E este é o lugar, porque têm estas marcas que faz-me criança, era aqui que eles lançavam e eu vou lançar uma vez para ver a força que eu tenho. Oh! Oh! Dá-me deitar esta árvore abaixo. Pois é, castámos nós mais uma vez, começou a chover, então tivemos que tapar o nosso futebol, porque a chuva já nos batia nas trombas. Meu Senhor, isto é o nosso futebol que está dentro. Um espanto de espíritos, como podem ver. E andam cá, têm estas cenas para tapar. Olha mesmo que menina, para vocês verem o tempo que faz e não dá chuva, não é boa. O cantor do Camboja, comecei com o vantão. Já há um tempo, meu. Muito calor, até fumo aqui. Com as chuvas tropicais, meu. Lá vamos nós, vamos. Isto aqui não molha nada. Vamos ter que passar este riacho até chegar à ponta. Vamos. Bem-te agora. Lá vamos nós. Amém. Vimos a Lara Croft de trança a correr ali e ainda matou umas cobras e uns crocodilos. E nós ajudamos, fomos os ajudantes da Lara Croft. Vamos lá. 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 Estes estão a puxar a casa Estes estão a puxar a casa Estes estão a puxar a casa Quantidades de casas, quantidades de casas, flutuantes, na água... Olá, hoje é 16 de Agosto, estamos no Camboja dentro do AutoCAD para irmos para a fronteira em direção à Tailândia para irmos para Bangkok. O inédito é que não há lugar no AutoCAD e vocês isto contado nem acreditam. Mas vejam, eu nem vou dizer o que é que está a acontecer. Vejam, tem a ver. Estão sentados em cadeiras normais, olha mais. Mais cadeiras a chegarem aqui para pormos no meio. Mais cadeirinhas, temos aqui um lugar pago no meio, quem quiser. Há mais um segundo para entrar e vamos ver onde é que ele se vai a sentar no AutoCAD. Mesmo ao lado da Patrícia, ao frente, se não é nada perigoso, se o AutoCAD travar, está em contacto com um vidro, ou seja... E temos aqui uma fila de 5. O eu, a Patrícia, este senhor e aqueles os dois. Este é o capitão e o nosso guia. Para lá, neste momento, podemos dizer que o AutoCAD ainda vai muito mais cheio, muito mais cheio. Um AutoCAD de 5 estrelas. Temos aqui a Patrícia. Temos aqui um banquinho azul. Um banquinho vermelho. E mais dois meninos que estão aqui à frente. Um AutoCAD, acho que nada perigoso. Bem mais seguro do que nós. E vamos continuar assim a viagem até a final inteira da Tailândia.